Outra coisa que intrigava muito na época e fez com que o benzeno realmente se classificasse numa outra classe de compostos orgânicos é a maneira como eles reagiam. Então nós temos aqui a representação de algumas reações genéricas do benzeno com alguns compostos e o que a gente tem que levar em consideração? Se o benzeno apresenta ligações duplas, se o benzeno tem uma quantidade pequena de carbono e hidrogênio, uma razão baixa de carbono e hidrogênio, isso é o indício de insaturação. Quando eu falo em insaturação, eu me refiro a ligações pis, ok? Ligações duplas, ligações triplas, por exemplo, por conta da baixa razão. Quanto mais saturado for o composto, ou seja, quanto menor o número de ligações duplas, mais hidrogênios na estrutura. Quanto mais ligações duplas, menor a quantidade de hidrogênio na estrutura. Então o que acontece na realidade? Se o benzeno apresenta ligações duplas, ele deveria, vamos pensar aqui pela lógica, ele deveria se comportar, quimicamente falando, como um composto insaturado. E aí, na semana passada, nós falamos bastante a respeito dos alcenos, ok? E os alcenos, como que eles reagem? Eles reagem por meio de reação de adição. Então nós temos a ligação dupla, essa ligação dupla na realidade é uma ligação do tipo sigma, a ligação sigma, ela é uma ligação frontal, ok? E nós temos a ligação pi, no qual a ligação ocorre, os orbitais estão em paralelo. A ligação pi, ela é muito mais instável e mais fácil de ser rompida. Então quando nós temos um composto insaturado, como que ele reage? Pela quebra da ligação pi e adição de elementos nos carbonos dessa ligação pi, ok? Então, compostos insaturados são compostos que reagem pelo mecanismo de adição. E aí nós temos que lembrar que nós temos três tipos de mecanismos genéricos na química orgânica. São as reações de substituição, reações de eliminação e as reações de adição. Então nos alcenos, basicamente, eles reagem por meio de reações de adição, pela quebra da ligação dupla. Então se o benzeno tem ligação dupla, ele também, pela lógica, deveria reagir pelo mecanismo de adição, tudo bem? E aí a gente tem aqui algumas reações que são reações características de compostos insaturados, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um alceno e eu reajo esse alceno com bromo, tudo bem? Eu tenho a quebra da ligação dupla e ocorre a bromação, a alogenação, ok? Mas no caso do benzeno, a bromação, a adição de bromo não ocorre, ocorre no alceno. Mas no caso do benzeno, não se observa a adição de bromo, tá bom? Quando nós temos um alceno e nós reagimos com agente oxidante, como permanganato, dicromato, por exemplo, em meio a coso, é observada a oxidação. No caso do benzeno, a oxidação não acontece. Quando nós temos um alceno e nós reagimos com água em meio ácido, ok? Nós temos a adição de água e, consequentemente, a formação de um álcool, ok? Com o benzeno, não acontece, tá? E quando nós temos um alceno, nós podemos adicionar hidrogênio, que é o processo de hidrogenação, utilizando níquel como catalisador, tá? Um exemplo é a hidrogenação de óleos, que é utilizado muito na indústria, que você quebra as ligações duplas, produz a gordura hidrogenada, por exemplo, que é a quebra da ligação dupla e adição de hidrogênio. Ou seja, você transforma uma molécula insaturada numa molécula saturada. No caso do benzeno, a hidrogenação até acontece, mas ela acontece muito lentamente e sobre pressões elevadas. Onde eu quero chegar com esses exemplos e com essa história? O benzeno apresenta ligações duplas, apresenta insaturações, como os alcenos. Mas ele não se comporta como o alceno. Então, tem alguma coisa diferente na estrutura, tem alguma coisa aí que garante um efeito diferente, um comportamento diferente, que não é igual a um composto insaturado convencional. E isso já é um indício que são compostos diferentes, que merecem ser classificados de maneira diferente, porque tem um comportamento químico diferente, tá bom? O benzeno reage, sim, com bromo, ok? Mas não reage com bromo pelo mecanismo de adição. Quando eu falo adição, o que é adição? É a quebra da ligação dupla, ok? Se eu tenho um alceno e vou reagir com bromo, o que acontece? A dupla se quebra e entra um bromo em cada um dos carbonos correspondente à ligação dupla. Nós discutimos esse mecanismo aí na semana anterior, tá bom? O benzeno reage, sim, com bromo, mas não dessa forma. E ele reage na presença de um catalisador, que é o brometo de ferro 3, o FEBR3, tá? E o que forma quando eu reajo o benzeno com bromo? Quando nós reagimos o benzeno com alceno, quebra dupla. Quando eu reajo um benzeno com bromo, né, ou melhor, eu inverti aqui o que eu falei. Quando nós reagimos o benzeno, um alceno, perdão, com bromo, quebra dupla. Quando nós reagimos o benzeno com bromo na presença desse catalisador aqui, que é o brometo de ferro 3, ok? Não ocorre adição de bromo, não há quebra da dupla ligação. O que acontece é que o bromo, na realidade, ele substitui um átomo de hidrogênio. Então, vejam aqui a estrutura, ok? A fórmula molecular, melhor dizendo, do benzeno, C6H6. Vejam que aqui, pessoal, eu ainda não fiquei falando de estrutura, não estou representando estrutura para vocês, porque a nossa ideia é o quê? É fazer um levantamento histórico, ok? Então, fazer um levantamento histórico, vamos pensar como as pessoas pensavam naquela época. Vamos considerar a quantidade de informações que as pessoas tinham naquela época, para que a gente possa realmente desvendar qual seria essa estrutura. Então, apenas sabiam, vamos considerar que apenas sabíamos aqui a proporção de carbono e hidrogênio, que é quantidades iguais, seis átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio na estrutura, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos o bromo, o que acontece com o bromo, na realidade? Ele reage com o benzeno, não por adição, pelo mecanismo de substituição, não há quebra da ligação dupla do anel aromático. A quebra da ligação dupla não acontece. O que acontece é que um dos átomos de hidrogênio, nós temos seis, um dos átomos de hidrogênio é substituído por um átomo de bromo, formando o bromo benzeno mais HBr, ok? Ou seja, essa reação que eu estou representando, que ocorre numa situação especial, porque nós precisamos do catalisador de brometo de ferro 3, ela não é uma reação de adição, ela é uma reação de substituição. E esse comportamento, ele é esperado? Não. O que nós esperávamos? Que ocorresse a quebra da ligação dupla e houvesse a adição do bromo. E não é isso que acontece. Então, aqui já começam a aparecer alguns detalhes que são importantes. E que detalhes seriam esses? Por algum motivo, que nós vamos entender daqui a pouquinho, as ligações π presentes no benzeno, as insaturações, elas são estáveis, diferente de um alceno. No alceno, a ligação π é o seu ponto de reatividade. A ligação dupla é o que vai fazer com que esse composto tenha reatividade. Diferente do benzeno. Essas ligações duplas são estáveis, porque não há quebra das ligações duplas quando o benzeno reage com outro composto. O que acontece é a substituição de um átomo de hidrogênio. Então, é um mecanismo diferente. Ou seja, apesar dele ser insaturado, ele não se comporta como um composto insaturado. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem ir colocando as dúvidas de vocês aí no chat. Tá bom? E aqui nós temos a estrutura de Kekulé para o benzeno, tá? Na realidade, ele teve um sonho com uma serpente, né? Como se nós tivéssemos a serpente aqui mordendo a própria cauda, formando esse ciclo. E aí, vem a ideia para ele de que os átomos de carbono poderiam estar ligados formando um ciclo, ok? Então, nós teríamos uma cadeia fechada no benzeno. Então, os átomos de carbono poderiam estar ligados formando um ciclo, ok? E para justificar a presença dos três átomos de hidrogênio, na realidade, esse ciclo, ok? Esses átomos de carbono que compõem o ciclo apresentariam ligações duplas alternadas, ok? E aqui, nós temos a representação, ok? Da estrutura do 1,2 de bromo benzeno, ok? E, na realidade, nós temos essa outra estrutura aqui. O que tem de diferente entre essas duas estruturas? O posicionamento da ligação dupla. Se vocês observarem, as duplas estão em posições invertidas em relação a essas duas estruturas aqui, tá? E aí, vinha-se a pergunta. Será que essas duas estruturas aqui, elas são isômeros? Ou é o mesmo composto, tá? Será que essas duas estruturas eram consideradas isômeros? Ou é o mesmo composto? E, na realidade, essas duas estruturas não são isômeros. Elas representam o mesmo composto. E vocês podem ver que, muitas vezes, nós representamos a dupla numa posição ou na posição invertida. Dessas duas formas, o posicionamento da ligação dupla está correto, tá? Hoje, nós sabemos que o benzeno, ele tem realmente esse formato hexagonal. Isso significa, se ele tem esse formato hexagonal, isso significa que todas as ligações, elas têm o mesmo tamanho, ok? O mesmo comprimento. Mas como que isso é possível? Se eu tenho uma dupla ou uma simples? Uma dupla ou uma simples? Uma dupla ou uma simples? Como que é possível? A ligação dupla, ela não tem o mesmo comprimento de uma ligação simples, ok? Mas, no benzeno, essas ligações, elas não têm o comprimento de uma ligação simples e não têm o comprimento de uma ligação dupla. Todas elas têm o mesmo comprimento e esse comprimento é um valor intermediário ao comprimento de uma ligação dupla e de uma ligação simples. Então, o benzeno realmente tem um comportamento bastante diferenciado, tá? Hoje, para que um composto, ele seja classificado como um aromático, ou seja, pertencer à classe dos aromáticos, ele deve fornecer reações de substituição ao invés de reações de adição. Ou seja, não há quebra das duplas que compõem esse anel aromático, ok? Senão, ele reagiria por adição, certo? Então, dentre as classes dos aromáticos, para pertencer a essa classe dos aromáticos, basicamente, nós vamos ter um composto que reage por substituição ao invés de adição, mesmo que ele seja altamente insaturado. Ou seja, mesmo que existam essas três ligações duplas alternadas, a presença dessas ligações pis não garante instabilidade nessa estrutura. Não há quebra das ligações duplas, não há quebra das ligações pis. Não é isso que dá reatividade ao benzeno, senão ele reagiria por adição, mas ele reage por substituição. Um dos hidrogênios que está ligado ao carbono vai ser substituído por outro elemento quando o benzeno reage. Então, é um comportamento diferente. Então, é um comportamento diferente. Não há algum comportamento diferente. Então, é um comportamento diferente. Então, é um comportamento diferente. Amém.